moda jeans rafa pra quem gosta também de moda evangélica tem uma saia linda olha essa que linda quanto aqui rafa 70 reais em vinda olha só a partir de quantas saias 50 reais vestidinho em cima quanto 70 reais aquela saia atacado 60 no varejo 70 olha que bonito o detalhe desse desenho olha sempre os pais amiga isso aqui é um os até os 52 olha aí tem aqui bastante tá a língua rafa tem outras também aqui deixa eu mostrar olha essa lavagem eu acho espetacular eu acho linda essa cor além da mesma é vou passar o contatinho rafa vamos já aí ó variedades vocês em moda jeans é aqui vestidos saias longas saia midi macacão tá bom tô vendo aqui e bem despojado alguns alguns modelinhos de saia e fica aqui ó na qual rapaz é o ano o ano oi oi collection é isso exato contati para vocês é 11 98 01 668 69 tá galera então pega esse contatinho que tá demais